Aprenda a fazer cerveja falsa com apenas um ingrediente, que até as crianças vão amar. Para a gente começar, comenta o lugar de onde está nos assistindo e do lado escreve se você bebe cerveja ou não. Beleza? Sucesso! Para fazer essa cerveja, vamos utilizar a gelatina amarela. Eu escolhi a gelatina de abacaxi. Se você preferir outra, fique à vontade. Coloque em um recipiente 60 gramas de gelatina de abacaxi e 800 ml de água quente. Misture até dissolver bem. Essa receita é sensacional. Ótima se você quiser enganar alguém aí na sua casa. E o melhor, essa cerveja você pode tomar à vontade, sem moderação. Quando esse vídeo terminar, vou escrever nos comentários os ingredientes que nós utilizamos nessa receita. Beleza? Ah, e também vai ter o link para vocês acessarem o meu Instagram e o nosso canal do YouTube, certo? Não se esquece de ir nos comentários quando esse vídeo terminar. Agora que dissolveu, coloque a gelatina dentro de copos, deixando mais ou menos dois dedos não preenchidos. Leve para a geladeira até firmar. O que sobrar, coloque dentro de uma batedeira ou, se você tiver um mix, utilize-se. Bata por alguns minutos até que fique em neve. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Etmeia Queiroz, do Rio de Janeiro, e para a Lúcia Lira, do Rio Grande do Norte. Grande abraço para vocês dois e para todos os amantes da cozinha. E aí, a neve, você vai colocar por cima da gelatina já firme. E aí está pronta a sua cerveja falsa. Nem parece que é gelatina, né? Essa sobremesa vai enganar os seus filhos, os seus pais, direitinho. Ótima para os dias festivos também. Ah, não esquece de comentar aí o que você achou, certo? Quando você fizer essa cerveja, tira uma foto e posta nos seus stories do Instagram. Me marca que eu vou repostar vocês no final de cada vídeo nosso, certo? Tira um tempo para compartilhar essa receita. Manda para todos os seus amigos aí e compartilha em cinco grupos. que você estiver dentro, tá? Muito obrigado. Logo voltarei com mais uma receita maravilhosa para vocês. Que Deus abençoe a todos.